Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo, Rafael Pachico aqui e no vídeo de hoje estou com mais um recebido aqui da Trania que eu ainda não sei o que é mas está aqui muito bem embalado, a gente vai descobrir, você provavelmente já viu aí pelo título mas eu estou descobrindo agora juntamente com vocês, então já vamos começar aqui abrindo o pacote, vamos verificar tudo que vem aqui e temos aqui o Trania X1 fone bluetooth aí da Trania, beleza, um pouquinho diferente né já trouxe aqui no canal o X2 e o X3, agora o X1, eles mandaram essa linha todas aqui para o canal caso vocês queiram um comparativo entre o X1, X2 e X3 eu posso estar trazendo aqui no canal bom, aqui já temos a caixa dele né, Trania X1 Designed for Sports Premium Sound Quality drive aqui de 14 milímetros, muito bem embalado aqui, não fui taxado nenhum tá não é porque eles enviaram aqui para o canal que não impede de ser taxado mas produtos geralmente assim mais baratos, você não vai ser taxado, ele vem lá da China, beleza inclusive é claro, se você quiser comprar, o link vai estar aí na descrição do vídeo e bora conferir aqui tudo que vem na caixa dele né o modelo aqui bem parecido com os outros, eu vou abrir aqui com a mão mesmo, não vou usar nem canivete vamos lá, para aquele gostinho do capitalismo, primeira vez que eu falo isso esse ano vamos retirar aqui ele da caixa, aqui nós já temos o manual né, Trania X1 Air Buds User Manual que se for seguindo os outros também tem uma parte aqui em português né, tem um manual do usuário em português isso daqui é muito bom né, já vem dizendo aqui, e já vem aqui dizendo para você ativar a garantia né ative dentro de 14 dias, só você ler o QR Code e ativar a garantia aí do seu Trania X1 e olha só aqui, já temos os acessórios, vem aqui as borrachinhas, vem a sua case aqui né vamos retirá-lo daqui da caixa, pronto aqui nós já temos também as borrachinhas e aqui tem um cabo para você fazer o carregamento, que é um cabo USB tipo A para USB-C muito bom, padrão aqui, e na caixa é só isso que vem, não tem mais nada olha só aqui o modelo dele, tem escrito aqui LR, esquerda e direita com aquele logo aí padrão da Trania olha só bonitão, bonitão, bonitão tem um encaixe muito bom né, essa parte mais molezinha e aqui as borrachinhas, a parte magnética para carregar tá e aqui tem microfone também muito bom logozinho da Trania, é um preto fosco né show de bola esse preto aqui, eu gosto de cores escuras o outro lado, mesma coisa microfones pelo que eu estou vendo, tem um microfone aqui em cima, tem outro aqui embaixo né, e a série de som dele e a gente vai testar já a qualidade sonora dele e agora vamos colocar aqui no ouvido né, deixa eu ver LR já estou ligado como é que coloca bom, primeiramente vamos conectar ele aqui no celular né, vamos ver como é que aparece aqui pronto, estou conectado no X1, inclusive já tenho aqui conectado os 3 ó, X1, X2 e X3 e agora eu vou colocar aqui no ouvido, vou ver aqui as partes certas né ah, conectei certo ó ele fica assim essa outra parada joga para trás cara, fica muito bem encaixado aqui no ouvido não tem como sair isso daqui cara, olha só como é que fica ó não tem como sair de forma nenhuma cara, fica muito conectado aqui no ouvido e não incomoda eu estava até desabituado agora essa linha X tem esses modelos assim um pouco mais diferentes né a pegada é uma pegada mais esportiva e agora eu vou colocar aqui uma música para testar aqui, eu quero ver a qualidade sonora deles cara, é muito alto, acho que se eu colocar aqui para vocês escutarem vocês vão conseguir ouvir, vou colocar aqui, vamos entrar de novo, vou colocar aqui macho, o negócio é alto, vou até tirar aqui ele do ouvido porque, mano, o negócio é alto pra caramba, se você colocar aqui, se você estiver na academia, fazendo seu esporte aí, ele não vai cair né tem uma fixação muito boa no ouvido e a qualidade sonora também, bem como os outros, é muito boa, eu gostei bastante da qualidade sonora dele aqui né só de eu ver essa música aqui, que é uma música que eu sempre testo aqui, vou comparando os fones de acordo com o que eu vou ouvindo cara, para essa faixa de preço, a Trane sempre tem uns fones super custo-benefício né desde a primeira vez que eu comprei por minha conta própria o Trane T10, eu já gostei bastante da qualidade sonora acabei de ver o preço aqui, só para atualizar né, ele hoje está por R$188,00, o link vai estar aí na descrição, caso você tenha interesse em adquiri-lo pelo que eu vi aqui, a bateria dele com a case dura, carga de até 60 horas para você utilizar, é claro que vai depender muito do volume que você esteja ouvindo né e uma coisa bacana também, é que ele possui o carregamento sem fio, então se você tiver uma base de carregamento sem fio você pode estar utilizando aqui seu Trane X1 com carregamento wireless também ou USB tipo C né, que tem aqui atrás USB tipo C para você fazer o carregamento da sua base, pelo que eu vi aqui no site disse que leva até 6 horas para você carregar mas você vai ter aí 60 horas de uso no seu Trane X1 né, essa é a questão da bateria desses fones aqui geralmente é muito bom e eu posso afirmar que dura bastante né, vai depender muito do volume que você esteja ouvindo entre outros fatores externos né, ele conta também com resistência a água e PX5 né, que é aquela resistência a chuva leve resistência a suor né, não é para você aprofundar ele dentro da água né, quando você estiver no seu esporte aí sei lá, respingar a água ou simplesmente você estiver suando, ele não vai danificar com esse uso que você estiver fazendo e uma coisa aqui que eles economizaram justamente para deixar o fone com custo-benefício é o fato de ele não contar com aqueles botões touch né se você ficar assim só apertando, ele é botões físico né, que por sinal também é muito bom e os comandos pelo que eu estou vendo aqui é bastante padrão né, se você clicar uma vez você vai pausar, está pausada a música, se eu clicar de novo ele vai voltar, cliquei, a música pausou novamente e se você clicar duas vezes no lado direito vai aumentar o volume se você clicar duas vezes no lado esquerdo vai diminuir o volume, se você clicar três vezes vai pular para a próxima música clicar três vezes do outro lado vai voltar a música anterior para ativar assistente de voz você pressiona e segura por um segundo, vai ativar Siri ou seja lá, qualquer outro assistente de voz que esteja no seu celular e para você atender sua chamada, caso alguém esteja ligando, você quiser atender, só você clicar uma vez e se você quiser rejeitar, você clica e segura para rejeitar a chamada né, caso você não queira atender naquele momento e para ativar o modo jogo você pressiona quatro vezes e aí você vai ativar o modo game né, para ter aquela latência menor e uma coisa interessante aqui da base é que aqui nós temos um ledzinho indicativo quanto porcento tem de bateria e não é aqueles tracinho né, é a porcentagem mesmo, eu vou colocar eles aqui dentro para vocês verificarem como é que mostra aqui inclusive eu coloquei um aqui ó, apareceu 85% que é a carga da case e que está carregando o lado direito pois eu coloquei só o direito, agora eu coloquei os dois, aparece aqui ó, L e R que estão carregando pois eu utilizei aqui um pouquinho, está carregando e quando eles estiverem carregados vai ficar aqui todos os pontinhos fechados né e muito bom que marca também a porcentagem da case, isso daqui é sensacional, muito tecnológico para essa faixa de preço desse produto né que isso daqui é sensacional né galera, então é um produto custo-benefício, bastante tecnológico gostei do fato de carregar por indução, carregar USB-C, ter os ledzinho, a qualidade de som muito boa também então é um produto aí bem interessante e está abaixo dos 200 reais, então é uma alternativa interessante para você estar adquirindo agora em 2023 caso você queira comprar o link vai estar na descrição, qualquer dúvida deixa aí abaixo nos comentários que eu posso estar trazendo mais vídeos sobre isso se tiver muito engajamento, aí eu posso estar trazendo mais vídeos, tudo é mais, vou ficando por aqui se você gostou desse vídeo não se esquece de se inscrever no canal para receber muito mais vídeos vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau!